O que me move na minha carreira é o amor que eu tenho pela minha cultura. Eu acho isso muito parecido, que o povo de Manaus tem esse amor pela cultura tão grandiosa. E o Sol Manaus veio assim pra fechar com chave de ouro, bater o carimbo, que a cultura aqui realmente é amada, é levada assim com o coração. E o Sol Manaus veio assim pra fechar com chave de ouro, bater o carimbo, que a cultura é amada, é levada assim com o coração.